Tá na hora de mudar 10-0-11 Eu voto, não vou errar 10-0-11 E pro esporte melhorar 10-0-11 Pra vereador eu vou votar 10-0-11 O meu voto é mestre Cícero pro bem de Pinhais É nele que eu vou votar Eu sei que ele faz, por isso eu vou votar Eu sei que ele é capaz, então vamos votar 10-0-11 O povo vai votar 10-0-11 Juntos pela cidade 10-0-11 10-0-11 Na saúde e educação 10-0-11 O nosso esporte em boas mãos 10-0-11 O meu voto é com amor O meu voto é mestre Cícero 10-0-11 É 10-0-11 Então vamos votar 10-0-11 O povo vai votar 10-0-11 É 10-0-11 É 10-0-11 Mais esporte, mais saúde, mais educação Mestre Cícero Mestre Cícero tem capacidade e vai representar você com dignidade Tá na hora de mudar 10-0-11 O bem da comunidade 10-0-11 Na saúde e educação 10-0-11 É 10-0-11 É 10-0-11 Dia 15 de novembro Vote para vereador Mestre Cícero Número 10-0-11 Mestre Cícero Juntos pela cidade 10-0-11 É 10-0-11 Juntos pela cidade Juntos pela cidade Boa noite pessoal, desculpe aí, tivemos um erro técnico no som aí, mas já está tudo ajustado. Mais uma vez, né, sejam bem-vindos à nossa live. Nós estamos aí com uma série de lives falando de assunto interessante e toda quinta-feira nós estamos aqui às 20 horas. E hoje não é diferente, né, estamos com o nosso amigo Rodrigo aqui, nosso professor de yoga no município, que faz um excelente trabalho. E hoje nós vamos falar, né, professor, algumas coisas relacionadas ao esporte no contexto geral dentro do município, né. Vamos apontar as coisas positivas que tem dentro do município e também as coisas que podem melhorar, né, professor. Porque a gente que vive do esporte, da arte, da cultura, a gente é um sobrevivente dentro da comunidade, né. Professor, seja bem-vindo. Eu já tirei minha máscara, pessoal, minha máscara está aqui, né, a gente está mantendo o distanciamento aqui conforme os protocolos. E a gente está aqui para falar de esporte, falar de política, falar do preito eleitoral e apresentar nossos trabalhos, nossas propostas de campanha para todos que estamos acompanhando. Sejam bem-vindos, marque um amigo, né, compartilhe, comente, mande suas perguntas para nós, para o professor Rodrigo, que nós vamos estar respondendo ao vivo aqui para vocês. Professor Rodrigo, fica à vontade, a palavra é sua, seja bem-vindo. Boa noite, mestre Cícero, boa noite para quem está assistindo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Opa, sempre bem-vindo, professor. A segunda live que a gente está fazendo. Segunda live, segunda. A primeira, nós tivemos problemas técnicos com áudio também, mas acredito que agora vai dar certo. Para mim é uma honra estar participando primeiramente da sua campanha. Eu acredito que esse processo todo ao qual você está se propondo, ele é um processo de muito ganho para o município. Difícil, né, professor? Exatamente. Um processo difícil. A campanha não é fácil, né, professor? Não, nem um pouco, né, e como a gente sabe que estamos num processo de segurança, eu me cuido, o mestre Cícero se cuida, então eu acredito que é o momento para eu deixar a minha fala um pouco mais livre também. Ah, não, e fala mais alto, professor, fala mais alto para nós aqui que as pessoas já comentaram, pede para ele falar mais alto. Exatamente, isso daqui abafa muito. Ah, é verdade. E eu acostumei com isso daqui, eu chego em casa, minha esposa tem que falar, ó, tira a máscara para falar comigo. Virou um hábito, né, isso tornou uma necessidade da gente. Isso faz parte de um cenário novo, né, faz parte de um cenário novo, bem como também o processo da campanha online faz parte de um cenário novo e faz parte de um cenário novo também as nossas aulas, né, que a gente não estava preparado para dar aulas online e a gente está se adaptando. Está se adaptando, né, professor? Eu acho que todo mundo se adaptou nessa questão da pandemia, né, o esporte como um todo se reinventou, as outras questões também foram se reinventadas. Hoje a questão do network muito estimulado dentro da sociedade e é uma tendência, né, o semipresencial ele veio para ficar e eu acho que a evolução da internet está aí. E nós evoluímos 10, 12 anos nesse período de pandemia, hein, esse é o ponto positivo da nossa, né, de todo esse nosso trabalho aí. Professor, é, o senhor sabe que hoje em dia é complicado a gente viver no esporte, viver da arte, viver da cultura, né, a gente tem poucas políticas de incentivo, né, Uma das pautas da nossa campanha é a questão do incentivo ao esporte, à cultura dentro do nosso município. E o senhor como é um munícipe, o senhor conhece as demandas que nós temos dentro, né, desse contexto esportivo, até pelas atividades que o senhor tem, é bem descentralizada no município, né, o projeto do senhor Yoga no Parque é um projeto muito lindo que atende a comunidade. É, como que o senhor vê, assim, hoje essa questão, né, da pandemia e adaptação das atividades do senhor dentro do nosso município? É, então, eu costumo dizer que eu moro em Pinhais desde antes de Pinhais ser Pinhais, né, sou mais velho do que o município. Fizamos no barro, né, fizamos no barro. Quando a gente chegou aqui era tudo mato. Tudo mato, é verdade. Então, a gente conseguiu acompanhar o processo de crescimento do município, é lógico, é um município que cresceu rápido, e por ter crescido rápido, isso dificulta a gestão. Dificulta a gestão. A gente sabe disso, né, porque hoje, quando a gente fala de Pinhais, a gente está nivelando por cima, se a gente comparar municípios perto, com todo o respeito e carinho que eu tenho a Piracuara, São José dos Pinhais e Colombo, Pinhais cresceu muito rápido comparando esses municípios, né, e isso aponta algumas coisas positivas, tem um crescimento, mas evidencia algumas melhorias possíveis que possam vir a acontecer, né. E, embora Pinhais seja muito bem assistido do esporte, a gente tem muitos aparelhos da prefeitura, a gente tem centro de integração do esporte, a gente tem o poliesportivo Tancredo Neves, que já é um marco de Pinhais, né. A gente tem esses aparelhos sempre funcionando com yoga, taekwondo, karate, judô, balé, futsal, voleibol, se eu não me engano, tem até hockey de patins. Tem, tem um trabalho muito bonito em Pinhais, que eu só via ele patinando na rua, inclusive. Ele tem um projeto muito lindo, o professor Enéas, né, o professor Enéas, também é um batalhador dentro da patinação, é uma pessoa que acredita muito no social, ele faz o esporte para a comunidade. Para a comunidade, exatamente. Ele tem um projeto muito lindo, que tem muitos adeptos da patinação, parece um esporte que não aparece muito no município, né, Até uma das questões que a gente bate muito com a questão da gestão, com a nossa vice-prefeita Rosa Maria, é a questão da divulgação, né, dos serviços públicos, né, o princípio da publicidade, ele tem que estar estampado junto à administração pública. Então, a gente precisa divulgar mais esses nossos projetos, o que se tem no município, o que se tem pretensão de fazer, né. Nós temos aí o complexo esportivo, que é o velódromo, né, que ele já está em fase de construção, que vai atender muito a nossa demanda, então é um complexo gigantesco, que vai atender todas as modalidades, um espaço para evento, nós não vamos precisar, por exemplo, ano passado nós fizemos o Curitiba Open de Taekwondo, Juntamos quase mil atletas dentro do ginásio, quase seis mil espectadores e Pinhais não tem essa estrutura. Com o complexo esportivo agora, vai ter, né, então Pinhais tem muitas coisas que vão evoluir nessa nova gestão aí da Margui Paulino, e por isso que a gente levanta a bandeira do 55, a gente é candidato a vereador no município de Pinhais, Pinhais é a nossa bandeira, né, mas o esporte é um segmento que a gente representa, né, o esporte, a cultura e a educação, e eles fazem parte desse processo da gestão, então, o senhor sabe que é complicado, às vezes, para gestão, estar na gestão, mas tem muita coisa que pode melhorar no nosso município, não é, professor? Sim, exatamente, né, e aqui eu falo como munícipe, né, a gente sabe que a visibilidade para o esporte, ela é necessária, a visibilidade para a cultura é necessária, eu lembro do Taekwondo Open, e que seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso dentro do município de Pinhais. Dentro do município, ano que vem nós vamos conseguir fazer isso, se Deus quiser. Vai ter estrutura, e aí, né, fica aquele pedido de um munícipe mesmo, assim, que a gente consiga, junto à gestão, mais divulgação para essa área. Isso é importante, né, Pedro? Porque nós temos aí, aproximadamente, 19 áreas de esporte que são oferecidas nos aparelhos da prefeitura, entre polio esportivo, assistência social, escolas municipais, o centro de integração no esporte. E a comunidade pouco sabe disso. Pouco sabe disso. E a gente tem muitas áreas que ainda o esporte, a evolução das oficinas do município praticamente não chegaram. Vamos citar aí como exemplo aqui o bairro Planta Cara. Exatamente. Se tem atividades, é para a criançada, para o adolescente, né, ali, então, tem a associação de moradores que é muito limitada com relação às atividades, então, pouca coisa se oferece. O poder público tem que ir mais até a comunidade que mais precisa. Exatamente, ele tem que se descentralizar, exatamente. Decentralizar, é bem isso. Porque hoje a gente olha bairros como o Vezópolis, que está bem assistido, né. Sim. Tem bastante estrutura no Vezópolis. Será que é porque tem três vereadores lá, professor? É muito possível. É muito possível. É muito possível. As políticas, elas têm que ser para a comunidade, né, não tem que ser para um nicho de pessoas, né, para uma determinada... Eu costumo dizer que a política, ela não tem que ser eleitoreira. Não, não. Ela tem que ser eficaz. Tem que ser eficaz e... Então, hoje a gente olha aqui, a gente está na região do Jardim Cláudio, né, a gente tem um vereador do Jardim Cláudio. Sim. E a gente precisaria de mais. Um vereador republicano, né. Vamos ter dois republicanos aqui no bairro. Vamos ter dois. Quem sabe três. Ô, 10-0-11, pessoal. Então, assim, a gente tem aqui a região que a gente pode cortar esse nicho do Rio Atuba até o bairro Alto. A gente tem uma região que pode ser bem assistida pelo esporte. Pode, pode, pode. Há espaço para isso. Há estrutura para isso. A gente precisa de visibilidade. De visibilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de ação social, aparelhos da ação social, da Secretaria de Ação Social, tem vários nessa região, né. Mas para a nossa área específica do esporte, a gente sabe que o esporte, ele está do centro de integração do esporte para o lado de lá do município. Para o lado de lá. Então, a gente cria um anel entre Planta Carla, Jardim Cláudia e Atuba, que é uma região que precisa de um pouco mais de atenção nessa direção. E isso é fato, né, professor? Porque as políticas públicas, elas têm que ir até a comunidade. Exatamente. A comunidade não precisa ficar solicitando, procurando políticas públicas. É o papel do gestor, né, provocar essas ações dentro da administração para ter mais atividades culturais, esportivas, né. Algumas atividades relacionadas a hoje, por exemplo, a gente tem em Pinhais, uma equipe de dança. Hoje, até hoje, a Marli Paulino fez uma publicação, a GR é muito linda dentro do município. Então, assim, é um tipo de atividade que atende muito a comunidade, a criançada, os adolescentes dentro do município. E hoje nós temos muitos talentos no município que estão desassistidos em todos os segmentos esportivos. Então, uma das nossas bandeiras como vereador também é praticamente implementar novas políticas públicas. Por exemplo, eu sempre defendi que Pinhais tem que ter uma lei de incentivo ao esporte. É muito necessário. É muito necessário. Isso estimula o rendimento, né. Então, os talentos não podem ficar suprimidos, mitigados e não aparecerem. Porque o esporte de rendimento, ele é um esporte caro. Ele é um esporte caro. E ele é um esporte caro que requer muita dedicação. E o atleta se dedica. Se dedica. Então, assim, para quem não está envolvido no assunto, talvez não saiba, mas o município de Pinhais, por exemplo, tem o número 1 do ranking de natação, Petiz. Olha. Número 1 do ranking nacional. E a população não sabe. Não sabe. Se a gente voltar aí alguns anos atrás, e aí eu vou falar um pouquinho do Luizão, da época em que ele era prefeito. Na época em que o Luizão era prefeito, eu participava ativamente dos jogos escolares. Naquela época tinha um pouco de incentivo, talvez um pouco maior do que hoje. E a gente conseguia, junto da prefeitura, depois de ter participado dos jogos municipais, participar dos estaduais, e a prefeitura levando os órgãos até lá e trazendo. Então, tinha um envolvimento maior. Um envolvimento maior. Tinha mais envolvimento do que aparelho. Hoje tem muito aparelho e necessita de um pouco mais de envolvimento. Um pouco mais de envolvimento. Isso é fato. Então, essa é uma das bandeiras que a gente levanta. Porque há necessidade desse envolvimento. A gente pensa assim. Se passa, por exemplo, dos jogos escolares do município, você vai para os estaduais. E para os estaduais, você precisa se deslocar. Se deslocar. E é gasto. E é gasto. Você pensa aí se você consegue um jogo, vamos colocar o futsal, que é o que a pesadinha mais se empolga. Lá em Foz do Iguaçu, isso tem um custo. Hoje você não consegue sair daqui de Pinhais e ir para Foz do Iguaçu por menos de 800 reais. É. Às vezes a família não tem condições também. A família não tem condição. Poda o atleta e lá na frente isso tem um custo. Porque às vezes era um cara que tinha um futuro enorme. A gente está no esporte no município desde 1998. A gente acompanhou muito essa questão, digamos, da arte marcial dentro do município. No taekwondo mesmo a gente tem grandes talentos. A gente tem o Andrew, que foi campeão brasileiro. O Mahateng, que hoje está candidato pelo Republicanos com a gente. O Mestre Cício. O Mestre Cício também, que levantou sempre a bandeira do município. Isso é bom. Eu não quero fazer autopromoção aqui, mas a gente tem um trabalho dentro do taekwondo. A gente é respeitado dentro do taekwondo. Pelo aquilo que a gente é, né? A essência do Mestre é basicamente isso, né, professor? Na arte marcial a pessoa não é uma faixa, não é um certificado que dá a congratulização do Mestre. É o trabalho que ele tem dentro da comunidade. Os atletas que ele formou, os rachas pretas que seguem ele. Então, assim, o esporte não pode ter interrupção. E isso é hoje uma das demandas nossas. Porque o esporte não pode ter interrupção. Ele tem que ter continuidade dentro do município. Não adianta iniciar a criança no esporte. A hora que ela começa a pegar gosto pelo esporte, quando o técnico vê que aquela criança, aquele adolescente tem potencial, ele para por falta de incentivo de políticas públicas. Uma lei de incentivo ao esporte é o que eu sempre falo que tem que ter dentro do município. Exatamente. Não fazer do esporte um tapa-buraco, né? É. Não fazer do esporte a babá da criança. É isso. Isso é verdade, professor. Isso é verdade. O esporte, ele tem outras funções dentro da comunidade. Professor, eu queria aqui mandar um abraço para todos que estão participando da live. Já vamos ler os comentários de todos aí. 52 compartilhamentos. Vamos compartilhar. Vamos marcar os amigos aí que a gente tem no município, que é ligado ao esporte, arte marcial, esporte coletivo. Porque aqui hoje é dia da gente falar de esporte, né, professor? E entender as demandas. O bom desse processo de evolução digital é que nas lives a gente consegue atender as demandas, talvez, de pessoas que a gente não conheceria no dia a dia, né, professor? Porque a campanha nossa, ela é muito rápida. Ela está sendo feita de uma forma diferente. E com a internet a gente consegue chegar na casa das pessoas. Então, pessoal, marquem um amigo, compartilhem essa live nos grupos de vocês. Vamos fazer do esporte uma corrente positiva em prol da comunidade. E o professor Rodrigo Gaia hoje está aqui também para falar do espaço que ele tem, da yoga no município, do projeto yoga no parque, né, professor? Que é muito interessante. Dá praticamente para se voltar. Fala um pouco para nós sobre isso, professor. Isso, é verdade, né? No início da pandemia a gente teve que interromper o projeto. Sim, sim. E a gente está para voltar e tem data marcada já. Daqui a pouquinho eu vou falar da data, mas eu vou falar um pouquinho do projeto, o porquê do projeto yoga no parque das águas de Pinhais. Eu costumo complementar yoga no parque das águas de Pinhais porque existe um projeto semelhante em Curitiba e inclusive mais antigo do que o meu, até porque o nosso parque das águas tem dois anos, né? E esse projeto de Curitiba aí já tem dez anos de rodagem. De rodagem. E pratiquei muito yoga nesse projeto também. E de lá eu tirei esse incentivo porque é uma forma de aproximar a atividade da comunidade. Sim, sim, isso é verdade. A gente tem aquela visão, a gente teve aquela visão no passado de que o yoga era algo muito elitizado, que ele era algo que custava muito caro, né? E a realidade não é essa, né? A bem na verdade é que você precisa para o yoga o teu corpo, né? E corpo todos nós temos. Todos nós temos, né? Se a gente tem corpo, se a gente respira, a gente pode praticar yoga. Mas ainda era muito difícil de chegar em regiões mais vulneráveis ou regiões de menor cultura com yoga porque ele sempre foi visto como algo da elite, sempre foi visto como algo dos artistas, sempre foi visto como algo das modelos, né? Ou quando falava-se de yoga, pensava-se algo muito peace and love, muito woodstock. Sim. E na verdade yoga é vida prática. Yoga é isso que a gente está fazendo aqui agora. O professor está com as pernas cruzadas, vai ficar uma hora com as pernas cruzadas, né? Eu comecei um pouquinho, já parei, já deu esticado aqui. Não formigou o pé. Não formigou. E a ideia é apresentar o yoga para a comunidade como ele é, de forma simples. Para desenvolvimento e reconhecimento do ser humano. Autoconhecimento acima de tudo. E nessa direção que a gente criou, eu e a Cícera, a minha esposa, a Chará do Mestre Cícera. Chará, um abraço Cícera, um abraço aí. E a gente criou o projeto Yoga no Parque das Águas para levar o yoga de forma gratuita para a comunidade. Nossa agenda não permite que o projeto aconteça todo sábado, mas a gente colocou o propósito de fazer uma vez por mês. Uma vez por mês. Que legal. E dessa maneira a gente consegue atingir exatamente aquela região que a gente comentou no comecinho. Porque como é do ladinho ali do Planta Carla, Vila Mélia, Maria Antonieta, daí a gente abre o braço ali um pouquinho para Piraquara, Jardim Holandês, Guarituba e Vila Nova. É essa população que a gente tem atingido com o yoga no parque. É lógico. Que vai gente do restante do município. Vem gente de Curitiba, vem gente de Colombo. Sim, sim. E isso é bom. Porque faz a atividade ser reconhecida. Mas eu confesso que enquanto professor, e eu sou professor de yoga, acredito que eu é o mais antigo atuante no município. Que legal, professor. E tenho orgulho de falar que estou no yoga há muito tempo, e há muito tempo atuando dentro do município. Mas eu sinto falta. Sinto falta. É, a divulgação. Eu sinto falta de um espaço, eu sinto falta de repente de um apoio do poder público. Isso poderia ter um espaço dentro do parque, né professor? Poderia. Poderia. Poderia, tranquilamente. É uma delícia praticar o ar livre, mas num dia chuvoso é difícil. A gente tem que cancelar a aula. Num dia que o sol está muito quente. Tomara que o secretário de esporte ou alguém ligado às pessoas esteja escutando a salária. Pedido aí, pessoal. Inclusive convido para vir praticar também no dia 24, às 8 da manhã. Dia 24 desse mês, às 8 da manhã. Por que a gente não voltou antes com o yoga no parque? A gente já tem essa liberação junto à vice-prefeita, desde a conversa que tivemos com ela. Isso já faz aí um mês e meio ou dois. Mas eu estava aguardando a oscilação do número de casos de Covid no município. Graças a Deus. E reduziu e estabilizou numa redução. Então a gente está diminuindo os casos. Quando houve a liberação, a gente tinha ali a média de 60 casos diários. A gente está com 25, teve semanas de ter 8 casos diários. Graças a Deus. Então a coisa está controlando. Reduzindo. E se a coisa está controlando, dá para a gente tocar o barco. Então dia 24, agora desse mês, às 8 horas da manhã. Cedinho, porque creio eu que mais tarde do que isso o sol vai estar comendo a nossa testa. É verdade. Então a gente vai estar fazendo aí a retomada do projeto Yoga no Parque das Águas. Cumprindo a nossa missão também, enquanto professores de Yoga, de apresentar o Yoga para a comunidade de uma maneira que seja possível todo mundo praticar. Legal, professor. Dia 24 agora, 8 horas da manhã, no Parque das Águas. Vamos estar lá com o senhor, professor. Vamos divulgar. É bom divulgar bastante, né? Porque a comunidade saiba que é gratuito. Que é uma forma de o senhor estar interagindo com as pessoas que talvez não possam praticar Yoga em uma academia ou de uma forma paga. Então isso é muito importante. E é importante ressaltar também, pessoal, que o professor Rodrigo tem um trabalho com a educação, junto com a Yoga, dentro da educação, que tem um papel fundamental no processo pedagógico. Porque é estranho, né, professor, falar que os alunos da educação infantil estão fazendo Yoga. Mas eles fazem, né, professor? Fazem. Fazem. Eles fazem, sim, educação infantil, educação especial, né? E isso aqui eu tenho que agradecer publicamente o convite do mestre Cícero, que foi quem conseguiu me colocar dentro das escolas. Ô, professor, o senhor é uma pessoa que tem um currículo invejável. E, assim, quando a gente assumiu esse projeto de Yoga na educação e na assistência social, ninguém me falou, mas, assim, não teria outra pessoa no município para se pensar no senhor. Mas de dez pessoas que a gente pergunta de indicação de professor de Yoga, nove falam o seu nome. Então, isso é muito bom. E eu fico feliz, né, de ter essa visibilidade. Eu sou um cara de pouco marketing. Quem me conhece sabe que eu sou da época que tudo era mato, então, na verdade, para mim, é uma coisa que eu estou aprendendo na vida. Então, trabalhar nas escolas, para mim, é algo muito gratificante. Vai de encontro com essa proposta de apresentar o Yoga para a comunidade. É legal, né, professor? Então, assim, o pai e a mãe não têm condição de vir praticar, não têm tempo de ir praticar no parque, mas o filho está praticando. O filho está praticando. E aquilo que ele absorve, ele leva para casa. E quando a gente fala de Yoga, a gente fala de Taekwondo, a gente fala de Jiu-Jitsu, a gente fala de Karatê, a gente está falando de artes que ensinam valores. Ensinam valores, né. Então, a gente está falando de uma construção de caráter, a gente está falando de uma construção humana. E isso não tem preço. Isso não tem preço, né, professor? Isso é bastante importante mesmo. Pessoal, eu gostaria de mandar um abraço ali para todos que estão participando aí, estão chegando agora na nossa live. Esse é um, né, é um projeto nosso do esporte dentro do município. Nós estamos aí, né, professor, na campanha para vereador. A gente está visitando a comunidade. Como o senhor mesmo falou, nós também pisamos no bairro de Pinhais. Nós chegamos em Pinhais quando era uma cidade que estava praticamente em fase de evolução. E hoje nós temos Pinhais aí como uma das grandes metrópoles da região metropolitana. Referência em muitas coisas, né. Gostaria de falar aqui também com relação ao esporte do nosso projeto de Taekwondo com a terceira idade. Que hoje é uma referência nacional dentro da nossa modalidade. Nós temos, semana passada, nós visitamos o seu Raimundo, que fez 70 anos no sábado. Nós fomos lá, é o nosso aluno, faixa preta, mais da melhor idade, assim, que já é graduado, faixa preta. Então, ele treina Taekwondo com a gente desde 2007. Ele passou, assim, por um processo de evolução. E ele é referência, 70 anos. Faixa preta de Taekwondo no município de Pinhais, ele é o único. E o nosso projeto para os idosos, que atende lá 56 idosos, assim, já graduados, faixa azul, faixa amarela, faixa roxa. Que também tem essa mesma vontade de se formar faixa preta, porque o esporte, ele é isso, ele é a evolução, né, professor? Então, isso é bastante importante, professor. Na yoga, professor, como que funciona essa questão da evolução? Por exemplo, na arte marcial, né, a gente tem as faixas, né. Por exemplo, capoeira tem os cordéis. O Muay Thai tem as graduações que identifica se o aluno, ele é iniciante, intermediário. Na yoga, como que funciona isso, professor? Uma curiosidade minha mesmo. E é uma curiosidade de muita gente. De muita gente. Pessoal, se tiver alguma pergunta sobre a yoga aí, faça para o professor que ele responde agora ou responde depois lá na página. O yoga, na verdade, ele é um processo que ele não faz de extinção de graduação, né. Então, embora algumas escolas apresentem como aulas para iniciante, aulas para avançado, o yoga em si, ele não usa esses termos, porque o yoga, ele compreende o processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. E para autoconhecimento é difícil você graduar, né. É diferente de você ir conquistando técnicas e avançando de nível, né. No yoga, independe se você coloca o pé atrás da cabeça, se você planta uma gananeira, ou se você só consegue alongar para frente, encostando a mão no voeiro. O que importa dentro do processo do yoga é o quanto você descobre de si mesmo durante essas buscas. Que legal. E aí, para isso, a gente não coloca uma distinção de grau, de evolução, de avanço, né. É lógico que vai ter uma pessoa que tem mais flexibilidade do corpo, mas outra que tem uma mente mais propensa à meditação. Sim. E andas estão praticando yoga, né. Como eu falei, se você tem um corpo, você pode praticar yoga. Isso é verdade. Se você respira, você pode praticar yoga. Pode praticar yoga. Então, não tem essa distinção, assim. Todo mundo pode praticar yoga de igual para igual. De igual para igual. No processo de formação profissional, aí é muito ocidental mesmo, assim. É curso de formação, que inclusive é o ministro do curso de formação. Que legal. Já fica a dica aí todo ano no mês de julho, abre uma turma nova para se formar instrutor de yoga. Tem alguns pré-requisitos, que é um conhecimento básico, hein. Mas não é hora dessa propaganda agora. E bom, embora fique a dica aí para que você... A dica aí no ano que vem, quando chegar no mês de julho. Mas são cursos de formação, cursos livres. Cursos livres. Cursos livres, como por exemplo, o curso de pilates. Que legal, que legal. Isso é muito importante. Pessoal, gostaria de mandar uma boa noite aqui para a dona Janita de Fátima. Boa noite para todos vocês. Um abraço, dona Janita. João Fernandes, nosso aluno lá do Centro de Convenção do Idoso. Um abraço para a vovó do Taekwondo aí também. Nós temos uma vovó do Taekwondo também, pessoa que representa o Taekwondo aí junto à terceira idade. Jones Francis Bernardo, boa noite. Será uma honra ter um líder de caráter, conhecimento com o mestre Cícero em um cargo de liderança. Grande abraço, Johnny. Um abraço para o teu pai. Cícero também, nosso xarau, pai dele. O Johnny foi meu aluno e hoje é um pai de família. Uma pessoa bem definida na vida, com valores que ele conquistou dentro do esporte. Isso é muito importante. Peterson, um grande abraço. Nosso aluno também. O Johnny está aqui ainda, professor. Temos que trabalhar não apenas para eleger, mas sim fazer com muitos votos para que o mesmo possa ocupar um cargo de liderança e assim dar suporte. Obrigado, Johnny, pela sua empreitada aí na nossa campanha. O Johnny abraçou a nossa campanha também, professor. É uma pessoa que ajuda muito a gente. E a gente quer ser uma voz dentro da comunidade, não só pelo esporte, mas pelo município. Então, essa questão de hoje, por exemplo, nós estamos candidato a vereador pelo número 10011 e a gente é um candidato do município. Então, os nossos projetos estão espalhados em todos os pontos do município. Então, nós não temos uma região específica que a gente tem interesse em pavimentar, em aumentar, em implementar esporte. Não, é como um todo, como a gente falou. Levar o esporte, levar a cultura às comunidades que ainda não têm tantas atividades. Então, não faz sentido a gente encher de atividade aqui na estância de Pinhares, sendo que ali a gente tem o ginásio poliesportivo, a gente tem ali o centro cultural. Hoje, o complexo esportivo que vai sair no Mário Antônio. Aquilo ali é uma maravilha. Acho que foi uma das melhores políticas que estão sendo implementadas dentro do esporte. Ali, praticamente, vai ser o QG do esporte, acho que da cultura também. Então, isso é muito importante. Johnny, obrigado mesmo, Johnny. Tamo junto aí, conte com a gente e vamos procurar voto. Vamos falar com os amigos, com a família e com todos os conhecidos aí. Seu Murilo, meu sogro, boa noite, Mestre Cícero. Estamos acompanhando a live. Um abraço, seu Murilo. Obrigado aí, um incentivador da nossa campanha. Família tem que estar sempre junto, né, professor? Então, assim, quando a gente tem o apoio da família e tem fé, né, professor? Isso é uma coisa que a gente vai, aonde a gente não acreditaria chegar. João Lago Fontoura, muito boa a entrevista. Ó, pra você agora, Rodrigo. Obrigado, João. Isso mesmo que você deve fazer, entrevistar gente do povo. Muito bem, João. Gente que sofre na pele as amarguras que o povo passa e não os políticos profissionais que não sabem o que é passar necessidade e ficam presos em casa sem poder abrir. sem poder abrir sua academia para ganhar o pão de cada dia. É bem isso, João. Hoje eu estava conversando com o Eduardo, né, o professor de Jiu-Jitsu aqui da Academia Zeus e ele estava falando justamente isso, o professor, que nesse período de pandemia, não só os professores de artes marciais, como os profissionais de educação física e o esporte sofreu muito. Então, quem vive do esporte nesse período, teve assim, né, praticamente o seu orçamento suprimido, cortado e cada um sofreu de um jeito diferente. E a necessidade do professor estar com seus alunos, estar dando aula, ela é muito grande e isso a pandemia tirou de nós, né, professor? Então, por exemplo, nós como mestre, nós temos que estar com os alunos, os professores têm que estar dando aula, a gente precisa, a gente sobrevive também do exame de faixa, então a gente depende da continuidade do esporte para a gente poder estar, né, bem dentro da comunidade. Então, muita gente sofreu nesse período de pandemia. E é isso que o João Lavo falou, né, os políticos estão lá em casa, tem sua academia, os artistas mais famosos têm sua academia, sua estrutura e aqueles que dependem da academia para ganhar o pão de cada dia. É isso que o João Lavo apontou, apontou para nós aí. Um abraço, João Lavo, obrigado pela sua crítica aí, bem construtiva mesmo. Seu Agnaldo, né, Cão, o Agnaldo também é um guerreiro que nem a gente, professor. É, o projeto dele nos animais é muito lindo, né, faz um trabalho com as crianças, assim, de coração, então ele faz o bem sem perguntar a quem, sem querer nada em troca. Então, tudo que a gente faz para o próximo, almejando a melhoria do próximo, a gente faz para a gente mesmo, né, o próximo que a gente ajuda pode ser um próximo que vai ajudar a gente lá na frente, né, é bem isso. Marcos Roberto, boa noite, mestre Cícero, estamos juntos, parabéns pelo seu trabalho, sério que você faz. Obrigado, Marcos. O Marcos é um professor faixa preta nosso, incentivador do nosso trabalho aí, está sempre junto. Dona Vima, boa noite, mestre Cícero. Boa noite, dona Vima, obrigado pela ajuda na campanha aí e obrigado pelo trabalho da senhora também. Dona Vima, parabéns pelo seu trabalho. Johnny, não é só glorificar, mas sim você tem uma história como líder e exemplo na nossa comunidade. Eu vou aproveitar aqui, professor, o gancho do Johnny, né, e vou fazer uma propaganda aqui, ó. Nós temos, pessoal, essa revistinha que nós lançamos aqui, ó, essa revistinha foi lançada justamente para divulgar o trabalho nosso dentro do Taekwondo. E nós vamos estar aí na comunidade, divulgando o nosso trabalho, falando da nossa campanha, porque o esporte, professor, ele tem um poder transformador muito grande dentro da comunidade. Então, a gente vê casa aqui do Johnny, do Mahato e de muitos outros. Eu dou aula desde 96 no município, então, assim, eu tenho aluno que hoje é professor, advogado, empresário, pai de família, pessoas que do esporte, eles fizeram um trampolim para ser bem sucedido na vida. Foram estudar, foram, né, participar do processo de conhecimento da evolução de cada profissão e hoje são pais exemplares aí, estão aí com suas famílias muito lindas. Precisamos do apoio de todos os nossos alunos, eu preciso resgatar todos esses alunos que eu já tive, professor, porque seria um eleitorado muito grande, porque a gente consegue falar do nosso projeto e pessoas falar que, né, foram beneficiados através do esporte. Isso é muito bom. Dona Vilma, olha lá, a Dona Vilma está em Floripa, muito bem, Dona Vilma. Está bom, Dona Vilma. A senhora tem que vir votar, a Dona Vilma, tia 15, tem que vir votar e pede voto para os amigos. Bela Alves, muito legal. Bela é amigo do professor também, nesse dia. Sim, você é bom dia lá. A Bela é minha cabeleireira, professor, acho que... A cabeleireira da minha esposa também. Desde meus 16, 17 anos e eu nunca cortei o cabelo com ninguém, eu não sei dizer com ela. Então, assim, é uma pessoa que a gente conhece também, que está na campanha para a gente, a família toda dela, né, e é uma pessoa que a gente tem muito carinho, pelo profissional que ela é também. Então, ela é uma liderança. A Bela, eu espero que a Bela consiga uns 40, 50 votos para nós. Então, a família dela é uma família muito empenhada e ela conhece muita gente. Jones Francis Bernardo, esperamos sim que o secretário de esporte esteja escutando a nossa live. Espero que os moradores venham fazer valer a pena seu voto, colocando como nosso representante pessoas que saibam a necessidade e também tenham vontade de levar até aqueles que podem fazer algo. 10-0-11, Jones, espalhe esse número porque a gente vai fazer a diferença nesse período eleitoral, professor. Então, a gente apresenta as nossas propostas. As nossas propostas estão também um pouco distanciadas do esporte porque nós somos do esporte, mas o nosso objetivo, né, professor como candidato a vereador no município, é o município como um todo. Então, eu defendo muito a questão da capacitação do jovem para o trabalho. Por quê? Se tem políticas nesse sentido dentro do município, tem, mas a gente precisa melhorar, né, evoluir muito. A questão da educação. Hoje nós temos um cursinho para vestibular para o município. Por que não ter, às vezes, dentro de algumas escolas, né, mais cursinhos para atender mais a comunidade? E mais direções, né? Mais direções. A gente tem que evoluir muito nessa questão da educação, da questão dentro da saúde. Então, tem muita coisa que se pode fazer no município, né, professor. E a gente quer fazer isso, ser o representante do povo. Então, a gente, enquanto vereador, a gente vai estar lá próximo da gestão, a gente vai poder estar cobrando, estar, né, sugerindo. Uma outra coisa que eu acho interessante dentro do município é ter um departamento, né, ter um departamento de cultura, ter um departamento de esporte. Por que não tem um departamento de lutas, de artes marciais? Sabe o esporte de contato. Hoje, esporte no município, a gente vê falar muito em voleibol, futsal. Voleibol e futsal. Então, não existe, parece que outros esportes, outros esportes são sempre iniciação. Então, desde que eu moro em Pinhais, a arte marcial sempre foi iniciação. Então, assim, alguns esportes nunca evoluíram dentro do município. É basicamente isso que a gente tem que poder, né, professor? Estar próximo da gestão, estar falando e saber as demandas que a comunidade tem, né. Então, como o senhor já falou, nós pisamos no barro e nós sabemos o que Pinhais precisa melhorar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Nekão também. Obrigado, Nekão. Eu tenho o apoio da minha família. A professora Nekão, o senhor também é um líder dentro da comunidade e a gente quer o senhor junto com a gente aí na campanha das oito à meia-noite, professor. Então, assim, o candidato, ele não tem horário para fazer campanha. E o vereador com mandato deveria ser a mesma coisa, né. Os vereadores assumem seus mandatos e somem. Isso a gente ouve muito dentro do município. Ouve, infelizmente ouve. Infelizmente, mas é uma cultura do vereador, né. Então, o legislativo, ele tem que mudar, ele tem que ter alguns segmentos diferentes e aqueles vereadores que em 2021, né, se Deus quiser a gente vai estar lá dentro, a gente quer, né, poder fazer uma vereança diferente, né. Fazer do poder legislativo uma política para o povo, né. Então, viver da política é uma coisa e viver para a política é outra coisa. Então, eu, enquanto candidato a vereador com mandato em 2021, eu quero viver para a política. Então, isso é muito importante e difere um político do outro, né, professor. Ó, Inéas tá aí pra gente, professor Inéas também corre pra gente. Tava falando do senhor agora, Inéas, um grande abraço aí pelo seu projeto. Vai ganhar, a esposa dele vai ganhar neném agora, provavelmente no final do ano. Tá lá fazendo parte da criança. É isso aí, professor, grande abraço, conta com a gente. Né, cão, tamo junto, mestre, tamo junto, né, cão. Grande abraço. Né, cão, semana, sabadão, nós vamos visitar aí as pessoas do seu bairro, tá. Então, já se programe e a gente vai estar aí batendo palma, pedindo voto. Sol, Viana, minha cunhada entrou, bingo, entrou alguém ali de casa, professor. A minha cunhada entrou na live. Um abraço, sol, fala pro pessoal entrar aí, a família tem que participar bastante o tempo todo, né, professor. Então, todo mundo pode ajudar de alguma forma. Essa campanha, professor, como o senhor sabe, é uma campanha que a gente faz a custo zero. A gente não tem apoio financeiro. A gente não tem verba de partido, não tem fundo eleitoral. Então, a gente ganha os santinhos, os perfureiros e a gente vai atrás. Então, às vezes, a gente não tem nem gasolina pra ir visitar o eleitor. A gente tem os sapatos, a gente tem os pés, uma saúde embejável, graças a Deus. E a gente vai atrás do voto, né, professor. Afonso, um abraço, Afonso. Afonso tá com a gente aí também. Um abraço, Afonso. Sabemos que temos o voto da família do Afonso, uma pessoa que tá sempre com a gente. Apareceu um amigo nosso ali, vereador Laírto. O Laírto hoje esteve em casa, o Laírto de Piraquara, o Laírto do Posto. E ele trouxe uma das grandes lideranças pra nossa campanha, que é o senhor Joaquim de Paula. É praticamente um parente nosso de sobrenome, mas uma pessoa muito querida dentro da comunidade de Pinhaes, que abraçou a nossa campanha e vai correr junto com a gente aí. Um abraço, né, cão? Vamos pra cima. Isso aí, né, cão? É isso que eu quero. Vocês motivados. Às vezes, a gente precisa... A gente tem um grupo muito bom, professor. A gente tem o senhor, a gente tem o professor Renato, a gente tem o professor Necão, o professor Nilson, o professor Nilson. Então, a gente tem muita gente, alguns que eu não citei aqui agora, e outras pessoas, mas a gente precisa motivar mais esse pessoal pra ir pra campanha. A gente tem um produto muito bonito pra oferecer, né, professor? É um grupo de bastante caráter, né, professor? São todas pessoas que têm um trabalho dentro da comunidade e que vão fazer a diferença junto com a gente. Então, a gente quer poder aumentar sempre o nosso trabalho, né, professor? Então, o senhor é uma pessoa que corre muito com a gente. Eu sei, assim, que o senhor se desdobrou pra poder estar com a gente, porque o senhor é um líder dentro da comunidade. É normal o senhor ter amigos que estão na política, que estão candidatos a vereador. Mas a política é isso, né, professor? A gente tem que levantar uma bandeira, né, conhecer bem os candidatos e procurar, né, falar do voto consciente. Hoje, nós temos no município uma crítica muito grande em cima daquelas pessoas que compram o voto. Então, o poder econômico fala muito alto na política, mas a gente acredita nessa mudança. Tem uma gente lá dentro. Tem uma gente lá dentro. A gente acredita que o, né, o eleitor está, cada eleição, mais crítico, né, mais consciente do seu voto. A gente vê que o país está passando por um período, assim, muito negativo dentro da política. É verdade. Nos noticiários, a gente só vê coisas negativas da política. E a população está percebendo que o voto, né, professor, ele tem um poder muito grande. Sim, então, tanto o construtivo quanto o destrutivo. Tanto o construtivo quanto o destrutivo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, né, no dia da eleição vem alguém lá e, né, é tanto no voto. Quando a pessoa fala isso, pega esse valor e divide por quatro anos. E, veja a matemática que dá, é muito pequeno o valor, não dá cinco, seis centavos. A pessoa pagou para votar errado. Pagou para votar errado. Então, a pessoa tem que estar mais consciente do voto, né, isso é muito importante. Pessoal, obrigado quem está compartilhando aí. Estamos quase atingindo as 100 compartilhações da live passada. Muitos comentários, muitas perguntas, muitas pessoas participando de forma positiva. Então, isso é muito importante. A gente precisa dessa receptividade da comunidade para a nossa campanha, né, doutor Efeira? Hoje eu fui fazer uma visita na casa de um amigo aqui no Jardim Cláudio. E a hora que eu desci do carro, veio uma pessoa e falou, eu te vi no Facebook fazendo live. Eu falei, olha que legal. Então, é sinal que com as lives, né, pessoal, a gente consegue chegar mais próximo do eleitor. Sim. E, às vezes, um eleitor que a gente não iria visitar ou não iria conhecer nesse período. Eu vejo nesse período de campanha que a gente tem um pessoal que ajuda a gente muito, professor. Que é o Beto, né, que cuida da parte do marketing. O Eduardo, que cuida da parte do marketing. Está sempre dando algumas pontuações com relação à campanha. E, às vezes, quando a gente coloca o material lá no story, muita gente que a gente não conhece. Vai lá e curte, olha. Então, só o fato da pessoa acompanhar a gente nas redes sociais, isso é muito importante. É sinal que o nosso trabalho está tendo visibilidade dentro do município, né, professor? Então, isso é muito importante, né, professor? Mas vamos lá, né, professor? O senhor é uma pessoa que está sempre com a gente. Nosso trabalho tem muito a crescer dentro do município. E eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos espectadores, que a gente está praticamente passando quase uma hora de live, professor. O que o senhor espera nesse peito eleitoral com relação à nossa campanha? Eu sou uma pessoa que está muito otimista na campanha. A gente tem tudo, né, para fazer um momento diferente. Eu acho que esse momento político é o nosso momento. A gente agradece todas as pessoas que estão empenhadas na nossa campanha. A gente está junto com a gestão, defendendo o 55, porque a gente acredita nas melhorias que vão seguir em frente dentro do município e em todos os setores. O nosso plano de governo é muito lindo, professor. Ele é uma expansão gigantesca no município de Pinhais, em todos os segmentos da gestão. Então, a gente acredita no 55 para a nossa evolução dentro de Pinhais com relação às políticas. Então, a gente acredita. E o senhor, como que o senhor vê a nossa campanha do 10-0-11? De uma forma positiva, estampada dentro da sociedade, dentro da comunidade de Pinhais? Ou a gente tem que evoluir e trabalhar bastante ali? A minha opinião é que quem é sério dentro do município conhece você. Que legal. A gente está falando aí de 24 anos de construção dentro do Daekwondo, dentro do município. Que você faz isso. Você foi professor do filho da minha esposa, você foi professor do meu sogro. Que legal, professor. Eu não sabia disso. É, está sabendo. Vou pedir mais pra eles. Aí, ó. Então, a gente está falando de uma construção. Quem conhece o mestre Cícero sabe da imagem que você tem, do que você representa, dos valores que você carrega consigo, da seriedade do seu trabalho. Você mencionou, dos meus colegas candidatos, eu tenho vários colegas, né? E tenho um enorme carinho e respeito a todos eles. Amigos nossos. Amigos nossos. Um companheiro que está no grupo. Exatamente. Tem amigos de outro partido que levantei bandeiras com eles durante muito tempo. Temos uma visão muito parecida da política, uma visão muito parecida da sociedade. Mas é o que eu disse pra eles e acho que eu já disse pra você também em algum momento. Eu não voto em partido nesse momento da política, eu não voto em partido. Eu voto na pessoa. Na pessoa, né? E eu voto na pessoa do mestre Cícero porque eu conheço, porque do tempo em que a gente vem tendo contato, sem pedir nada em troca, tem mostrado seus valores e tem mostrado a sua seriedade. Eu poderia votar no amigo porque eu gosto do amigo. Eu poderia votar no amigo que eu já votei porque eu conheço o trabalho dele, que é um trabalho formidável da maneira como ele se propõe a ser ativista da causa dele. Um outro amigo de um outro partido é uma pessoa que tem as ideias 100% alinhadas com a minha. Que legal. Mas eu preciso votar em alguém que eu sei que eu vou estar perto e que se precisar cobrar, eu vou estar perto pra cobrar. E eu sei que eu vou ter voz pra cobrar, eu sei que se eventualmente durante a sua gestão algo estiver em desagrado, eu como munícipe eu vou poder chegar e falar, olha mestre Cícero, eu acho que esse ponto pode ser melhorado. Então eu sei que você vai ser uma voz do povo lá dentro. Não que esses colegas vindo ganhar não venham a ser, mas pra mim hoje é mais próximo. Isso é verdade. Você é mais próximo nessa direção e acho que como o Johnny falou, tem que ganhar e tem que ganhar bem pra que tenha uma voz ativa lá dentro. Isso é muito importante. E a gente tem candidatos com propostas boas também. Sim, esses dois que eu optei por não mencionar o nome, eu acho que se a gente juntar a proposta dos dois, dá a proposta que a gente está carregando aqui dentro. Que legal, que legal. São propostas que ao meu ver estão muito alinhadas com aquilo que eu entendo de ouro também. Que é a questão de uma sociedade justa, que é a questão de uma sociedade econômica no sentido de menos desperdícios, que é a questão de uma sociedade que olhe pra natureza com mais carinho, que olhe pros direitos com a seriedade que os direitos devem ter, que olhe pra educação, que olhe pra trabalho, que olhe pra emprego. Esses meus colegas representam isso. Que legal, que legal. Mas somando isso, somando esses dois colegas, eu tenho o Mestre Cícero. Então é como se o Mestre Cícero fosse o Megazord desses dois, assim. Pra quem é da minha época, assistiu Power Rangers, sabe do que eu tô falando. Power Rangers. Então a gente tá falando de um combo, é como se fosse um combo, né? E como você falou, a gente atinge o município inteiro. A gente não vai atingir só a região X ou Y, né? Hoje com as escolas dando aula de yoga a partir do convite que você me fez, a gente dá aula em todos os bairros do município. Então andando em todos os bairros, a gente sabe da real necessidade dos bairros. E isso antes de saber que você era pré-candidato e posteriormente candidato, nas conversas pessoais, a gente sabia dessa necessidade. E essa conversa, ela era a pauta antes de você se propor a ser candidato. E isso é uma coisa que o senhor fala, ele não tá sendo um político profissional. Ele tá sendo um munícipe tentando ajudar o município a crescer. É, isso é verdade, né? E é nessa direção que, dentre esses colegas, eu optei por levantar a bandeira do teu lado. Nunca me envolvi com política abertamente. Que bom, Felipe. É a primeira vez, é a primeira vez que eu adesivo o meu carro, é a primeira vez que eu adesivo o meu morro. Ó, arrepiei, professor, arrepiei. É a primeira vez que eu saio em defesa de um candidato em esferas menores da sociedade, né? E a gente não vai falar de presidência porque eu sempre tive a minha bandeira nessa direção também. Sim. Então, em esferas menores da sociedade, é a primeira vez que eu me envolvo na política de forma efetiva. E me envolvo porque existe a necessidade. Existe a necessidade do povo estar mais participativo. A verdade, e com todo o respeito aos vereadores atuantes do município, nós não temos voz na Câmara hoje. Não, não temos. Nós não temos. O que a gente tem é um grupo de vereadores do Sim Senhor. E tanto o vereador da oposição, quanto o vereador da bancada de apoio. E nas conversas que a gente já teve, nas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar com a vice-prefeita, nós, eu particularmente, pude presenciar. Você, mesmo sendo uma base de apoio, questionando as ações da prefeitura. Tem que questionar. Como a gente fez agora, na live, em relação à falta da visibilidade do esporte. A gente tem que falar, né? E é isso que o município precisa. De pessoas que estejam lá dentro, não só com o perdão da expressão, não só para puxar o saco de quem está lá em cima. A gente precisa de alguém lá dentro que possa construir, que tenha voz ativa, que possa criticar e que possa contribuir. Independente se é oposição ou se é bancada de apoio. A gente tem que ser a voz da comunidade dentro do executivo e dentro do legislativo, né, professor? E a gente, enquanto munícipes, né, a gente tem conhecimento de todos esses processos legislativos e executivos. Então, estar dentro da gestão, para a gente, é uma evolução do processo de conhecimento. Exatamente. Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, então, assim, eu conheço como e como fazer. Então, às vezes tem projeto que os vereadores falam, ah, mas isso aqui não tem o poder público engessado. O poder público é engessado, mas nós temos uma Constituição que não é rígida, ela é flexível. Ela é flexível muito até. Muito até, então, tem muitas coisas que se pode fazer. Mas, agora, o que não pode acontecer é o vereador vir publicamente, pedir o apoio como a gente pede, de todos, né, a gente pede o voto aí para o 10, 0, 11 e amanhã ou depois a gente não ser essa voz que a gente está falando. Não fazer essas críticas que a gente faz hoje. A gente tem que continuar criticando, tem que continuar elogiando o que está bom e tem que continuar falando o que tem que melhorar. Então, a gente está indo até a casa das pessoas pedir voto. A gente quer ser, né, o voto é como uma procuração na área do Direito. O voto, a pessoa te dá um instrumento para você ser representante dele. Exatamente. E essa procuração, ela não pode ser quebrada a qualquer momento. A gente tem que atingir a finalidade fim, né, que é a melhoria das políticas públicas para a comunidade. Então, o vereador, ele tem que ser um vereador para a comunidade. Então, eu acho que você usou o termo correto, a procuração. Eu acredito que o vereador, ele tem que ser aquele advogado que advoga em favor da comunidade e aquele advogado que seja um advogado de causa ganha. De causa ganha. Aquele advogado que não advoga para perder ou que vai recuar ou que vai, em algum momento, se vender contra os interesses do seu cliente, que é a sociedade. Sim. Então, acho que o termo que você usou, procuração, é perfeito. É perfeito. E eu falo, eu sempre falo para os meus amigos, quando eu vou pedir voto, a gente tem muitos colegas que são vereadores. Aquele vereador que critica um outro candidato para tentar ganhar o voto, já é um vereador que não merece seu voto, né? Você já mostrou o valor dele. Já mostrou o valor. Então, assim, as pessoas às vezes confundem a amizade com a política e isso não é legal. Então, política é uma coisa e amizade é outra. A campanha vai passar, né? Os vereadores vão se elegerem e amizade. Amizade tem que ficar. Então, amizade tem que ficar em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, é bastante importante a gente fazer essa reflexão, né, professor? Porque a gente está num processo eleitoral. A gente está aqui, né, olhando para as pessoas e falando. Eu preciso do seu voto. Eu preciso do voto dos seus amigos. Eu preciso do voto da sua família. Por quê? A gente tem uma bandeira. A gente tem um trabalho. Nós não estamos querendo viver da política. A gente quer fazer política para a comunidade, né, professor? Então, a gente tem essa visão dentro da política e isso que a gente procura passar para as pessoas. Então, às vezes eu vou visitar pessoas que estão assistindo a nossa live aqui, né? A gente sempre deixa ali as nossas redes sociais para que as pessoas mandem comentário, mandem perguntas. Os nossos telefones ficam disponíveis, né? Hoje em dia a rede social acha as pessoas com muita facilidade. Então, só procurar lá Mestre Cícero. A gente tem lá um canal que a gente mantém contato com as pessoas. E Pinhais é a menor cidade do Paraná. Então, as pessoas praticamente se conhecem quase todas, né, professor? Então, isso é fácil da gente poder falar de política com as pessoas porque a gente está próximo de todos praticamente, né? Então, hoje mesmo eu fui no bairro Vila Mélia fazer visita, professor. Eu fui no Veisópolis. Hoje eu visitei alguns colegas aqui no Cláudio porque eu moro no Cláudio já há muito tempo. Hoje eu estou aqui na Autonomã, do lado do Conjunto de Gerivá. Mas eu não saio daqui. Minha família toda é daqui, né? A família da minha esposa mora aqui próximo. Então, a gente tem o município, a gente vê o município de uma forma geral, global, né? Então, a gente não vê o município. Um barco. Então, o vereador tem que ter essa visão que eleito, ele tem que ser o vereador do município de Pinhais. Exatamente. Então, as políticas públicas que ele vai legislar é em função da comunidade. E, às vezes, a pessoa não tem essa noção, né, professor? Eu vou até um pouquinho mais longe, né? A gente sabe que no período eleitoral levantam-se bandeiras, como a gente faz, levantar a bandeira do esporte. Mas é interessante que o vereador eleito, ele não seja o defensor de uma única bandeira, que ele seja o defensor do município. Do município. Então, assim, nós temos pessoas maravilhosas que conquistaram muita coisa para o município a partir de luta. Sim. E que, mesmo fora de campanha, brigaram muito em favor do município, né? Inclusive, colegas do mesmo partido. Do mesmo partido, sim. Até um grande abraço. Mas, assim, a gente precisa de alguém que não levante uma bandeira, que levante uma causa. Uma causa. E essa causa precisa ser a sociedade. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente falou do esporte, mas a gente está de olho na cultura, está de olho na educação, está de olho na infraestrutura, como já conversei com você há algum momento. Sim, sim, sim. E até levamos a proposta adiante. Sim, isso é importante. Então, isso envolve segurança, isso envolve infraestrutura para a criançada chegar até as escolas, né? São problemas da sociedade que não são problemas só do município de Pinhares. São problemas como um todo, mas que a sociedade precisa estar participativa. Isso é verdade, professor. O senhor fala coisas assim que a comunidade, às vezes, ela não ouve no dia a dia. Então, assim, as políticas que a gente tem por objetivo são políticas que vão de ponto à comunidade, né? O senhor queria agradecer mais uma vez o que é a Dona Vilma. Vamos lá, 10-0-11. 10-0-11. Obrigado, Dona Vilma. Conheci muito antes da campanha e já fazia pela população carente de Pinhares. Isso aí, Dona Vilma. O nosso trabalho vem de longas datas, né? Aí, Luiz. Mestre Cícero. 10-0-11, a escolha correta. Dona Vilma, com certeza. Pessoal, eu agradeço muito, né? Nós estamos aí no final da nossa live. Professor, a gente mais próxima, acho que na outra semana a gente vai começar a fazer duas lives por dia, por semanas, porque a gente tem muitas pessoas como o senhor, lideranças, que precisam ser conhecidas pela comunidade, né? Então, hoje, a gente ter visibilidade é sinal que o nosso trabalho, ele é bem feito. E eu agradeço as pessoas que estão participando aí. Vamos marcar um amigo para compartilhar nossa live aí. Vamos chegar nos 100 compartilhamentos aí, que nós temos mais de 10 minutos de live. E a campanha, né, professor? Não é uma campanha fácil, né? Nós estamos aí, por exemplo, nós estamos marcando um adesivaço aí com relação às pessoas que estão aderindo à nossa campanha. Muitas pessoas estão nos procurando, porque através da internet, ficaram sabendo que a gente é candidato. Então, a gente tem essa noção que a nossa campanha está sendo uma campanha de corrente, né? De uma pessoa falar para a outra e essa pessoa vir até a gente. Então, a gente quer aí poder estar falando com todos do nosso trabalho. E que a gente, no dia 15 de outubro, 10, 0, 11, seja vitorioso, né, professor? Porque a gente tem muito a fazer pela comunidade. Professor, eu passaria agora para o senhor fazer suas considerações finais para nós, né? Que a gente praticamente está passando em alguns minutos. Começamos atrasado, né, Betão? Porque a gente é humilde. A gente faz um, né? Às vezes acontece o áudio no comecinho do vídeo, não deu problema. Então, por exemplo, no outro vídeo já 40 pessoas compartilharam, isso é legal. Então, nós já passamos de 100 compartilhamentos, já passamos de 100. Então, isso é muito importante. E a gente quer estar toda semana aqui falando com as pessoas, né? E essas pessoas que conversam com a gente e têm o conhecimento da nossa campanha, que elas transmitam isso para outras pessoas. Então, o mestre Cícero é candidato. Hoje eu sou conhecido como mestre Cícero no município. Por quê? Uma nomenclatura que a gente sempre procurou ter. Então, tem uma faixa. Tem uma faixa. Não foi fácil chegar até mestre, né, Betão? Então, tem todo um processo que a gente passa para poder chegar a mestre. Eu até parafrasearia que você já está acostumado com faixa. É verdade, é verdade. Professor, faça suas considerações finais. Eu agradeço o pessoal que está participando, o grupo do senhor aí, amigos, parceiros aí. A gente vai praticamente estar encerrando a live aí para a gente poder... Nós precisamos fazer uma visita hoje ainda lá no Reisópolis, depois da live aqui. Quase no horário. O Betão vai me acompanhar, já deu o ok aqui que vai comigo, porque a gente faz uma campanha dos amigos. Ele está gravado aqui. É, ele está gravado. Ele vai. Professor Leila, já chegamos na Academia Movimento do Corpo aí, nós vamos conversar com o nosso aluno. O professor Leila faz um grande trabalho com o Taekwondo, dá aula no poliesportivo, dá aula na Academia Movimento do Corpo, dá aula no Centro da Juventude. Então, o esporte está dentro do município de várias formas, ou com luta, ou com dança, ou com ginástica, com a própria yoga, né? A yoga é um esporte, professor, ou o senhor considera a yoga um outro segmento? Eu consideraria o yoga um outro segmento, embora ele tenha o braço no esporte, por estar em contato com o corpo. Mas eu vou sempre nessa direção, como eu ensinei agora há pouco, yoga é um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. De expressão corporal, né? De expressão de quem você é, de todas as formas. O senhor se acha, assim, como o professor de yoga, uma pessoa mais calma, mais temperante, para as situações do dia a dia? Isso traz para a vida também, né? Quem deveria responder essa é minha esposa, né? Ela poderia responder essa. Mas a gente pensar aqui, Cícero. Não, melhor não. Quem poderia responder essa é minha esposa. Mas, assim, eu posso fazer a minha autoanálise de uma maneira... Sim. Até, talvez, um pouco demagógica. Eu sei quem eu era e sei quem eu sou hoje, né? Como aquela música do Tim Maia. Você saber de onde você vem e para onde você vai. Para onde você vai. O yoga me trouxe essa visão. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem, e busco ser amanhã uma pessoa melhor do que hoje. Isso é importante, né, pessoal? Isso faz parte da evolução humana, né? Nós, artistas da arte marcial, a gente também tem esse pensamento nesse sentido, assim, procurar sempre estar fazendo o melhor, né? O esporte trabalhar muito com a superação, né? Não só da expressão corporal, mas também do próprio psicológico. Então, as situações que a gente consegue administrar, talvez, quem não praticasse uma arte marcial, não teria tanta, né, como que eu posso dizer? Pé no chão. Tranquilidade e pés no chão. É bem isso. Então, você tem algumas situações que aparece, a gente tem que resolver, né? Então, não adianta gritar, espernear, o batendo tem que resolver. A vida é problemática e precisa de soluções. Precisa de soluções. Pessoal, nós vamos se despedindo. Deixo aqui um abraço no coração de todos. Que Deus abençoe. Continue se cuidando com relação à pandemia, com relação à saúde. É o momento ainda, né, pessoal, de ter um olhar muito clínico para a saúde, né? A gente se cuidar, né? A máscara tem que estar sempre com a gente. Isso aqui tornou um acessório indispensável. Então, a gente não pode... O álcool em gel também, a gente tem que estar sempre... Eu tenho mais máscara que camisa. É, mais máscara que camisa. Dei isso, professor. E a gente, semana que vem, vamos estar aqui novamente, falando com alguém da comunidade, como disse o nosso amigo João Lavo, e a gente vai estar sempre levando algumas coisas boas para o município. Ivani, eu mando um abraço aqui para o mestre Cícero e para o professor Rodrigo. Um abraço, Ivani e Ivanita Mel Guerreiro, com a gente. E eu peço, pessoal, vamos fazer dessa nossa campanha, do 10011, mestre Cícero, uma corrente do bem, em prol do esporte, em prol da comunidade, em prol da educação, da saúde. E vamos elevar a nossa campanha para alguém, para um amigo próximo, para alguém da família. Então, vamos fomentar mais essa fala da política dentro de casa, na roda com os amigos. Então, é muito importante estar falando de política e ter pessoas que a gente conhece falando que é candidato. Então, a gente está aí à disposição de todos. A gente quer poder levar levar o nosso projeto, levar as nossas bandeiras. Nós vamos estar aí lançando as nossas propostas, professores de campanha. Porque propostas são propostas que vão ser implementadas e muitas outras. Então, a gente, a princípio, a gente quer ir bem no preto, a gente quer ter uma votação expressiva, como diz o Johnny, e a gente vai estar pedindo voto dia a dia. Então, nós já não, praticamente, não dormimos direito. Então, a gente está sempre pilhado no sentido da eleição. Hoje, a gente já tem que estar pensando o que vai fazer amanhã. Então, a gente tem uma agenda já a ser seguida e a gente quer poder ir na casa de pessoas que talvez a gente não conheceria fora de um preto eleitoral. Pedir voto, né, professor? Então, assim, às vezes o senhor me liga e fala, ó, vamos visitar meus amigos, vamos visitar meu vizinho. A gente tem que ir falar do nosso trabalho. E assim, a gente fica à disposição de todos aí que estão com a gente na campanha, que a gente precisa fazer visitas, a gente precisa pedir para as pessoas. É lógico, com todo cuidado, né, professor? Sim. Com todo cuidado. 10-0-11, pessoal, espalhe esse número. Mestre Cícero, candidato a vereador em Pinhais. E nós vamos ser vitoriosos nessa campanha porque a gente tem fé, a gente tem foco, a gente tem coragem e a gente tem trabalho, né, professor? Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus! 10-0-11 é 10-0-11! 10-0-11 é 10-0-11. 10-0-11 é 10-0-11. Tá na hora de mudar. 10-0-11 é 10-0-11. Eu voto, não vou errar. 10-0-11 é 10-0-11. E pro esporte melhorar. 10-0-11 é 10-0-11. Deveador, eu vou votar. 10-0-11 é 10-0-11. O meu voto é mestre Cícero pro bem de Pinhais. É nele que eu vou votar. Eu sei que ele faz, por isso eu vou votar. Eu sei que ele é capaz. Então vamos votar. 10-0-11. O povo vai votar. 10-0-11. Juntos pela cidade. 10-0-11. O bem da comunidade. 10-0-11. Na saúde e educação. 10-0-11. O nosso esporte em boas mãos. 10-0-11. O meu voto é com amor. O meu voto é com amor.